Eu quero aqui da tribuna também parabenizar meus colegas, professores e professoras pelo seu dia. Não é fácil ser professor e professora no governo como do Bolsonaro. É o pior governo que a educação já viu. Aliás, o pior governo que o povo brasileiro já viu. Mas os professores e professores ainda tem um sinão que piora a situação. É que além de ter o pior presidente da história do país para a educação, tem o pior ministro de todos eles. E olha que ser o pior ministro do governo Bolsonaro não é algo fácil, não. A concorrência é grande. Paulo Guedes, Damares, mas o Weintraub, este ganha de todos. Também ele é um ministro que odeia a educação, ele odeia professores. Tem medo do Paulo Freire e odeia professores. Para ele, estudante é só para estudar. Ele não compreende que o estudante faz parte da juventude que vai governar esse país. Então, parabéns aos professores e professoras pela resistência. E eu gostaria que fosse na hora do Brasil.